Fala galera, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Flipskater, um vídeo novo no canal. Esse jogo é a primeira vez que eu jogo, então eu não sou muito bom com esse jogo. E quando eu começar o jogo, eu acho que eu esperei uma meia hora por isso. E daí, sabe né? Eu não sou muito bom nesse jogo, então vou bater a prêmio, vou ver o Skate que eu tenho. Tailgrab. Nossa, eu acho que eu quebrei um osso. Eu vi o vídeo, eu voltei. E o início. Não. Skate, eu vou ver o Skate. Não, eu vou ver o Manobras. Os Manobras. Não, eu acho que eu vou ficar com ele mesmo. Bora jogar. Vamos jogar. Crossi muito legitimacy. Marquebike. Mas senti. Estriei. Não, ele passa multiple. E a minhaится. Est rokum. Est 49. Fane 30. Objevem. Estrei. 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 Já volto Pronto galera voltei Então vamos no mapa É, vai essa mesmo É, eu acho galera que eu vou ir nas manobras Eu acho que eu vou aumentar as manobras Por que tem uma beterraba ali na água? Não, eu não vou salvar a manobras Não É bom Nesse jogo Então Eu não vou fazer desafios Eu não vou fazer desafios Eu vou fazer score Concluir 6 séries E jogo Mais de 8800 pontos O que são esses movimentos Pupositários Galera Eu acho que eu vou ter Para de ficar caindo que nem merda No chão Vou ter que pegar aquele cachorro Liga Skits Manobras E eu acho que eu vou deixando o vídeo para aqui Até o próximo vídeo Tchau